Alô, alô, senhoras e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo, e vejam que coincidência aqui na minha frente. Se vocês viram o meu vídeo recente sobre os bonequinhos do Mario e do Donkey Kong, vocês me ouviram falando que tinha mais bonequinhos pra chegar, mas que eu resolvi fazer o vídeo mesmo assim porque eu achava que ia demorar muito. Pois bem, foram só passar um ou dois dias, e olha eles aqui. Chegaram os bonequinhos que estavam faltando. É um do Goomba, ou cogumelozinho cabeção. Um do Bowser, ele é pequeno, então parece uns carinhas da tropa do Bowser, mas é o Bowser mesmo, né? Pelo look, pela aparência. E um, claro, do famoso Wario, que é bem grandão esse, bem gordão. Então, eu já falei bastante sobre esses bonecos no outro vídeo. Vou colocar um link aqui no próprio vídeo pra vocês acessarem, se vocês não viram ainda. Então, como eu já falei muito naquele outro vídeo, eu vou só fazer aqui o desempacotamento ou unbagging. Porque não é unboxing, né? Não estou tirando da caixa. Aqui. Esse é o Goomba. Ele tem essa sobrancelhazinha solta aqui, ó. E ele mexe a cabeça, você vê que o corpo dele roda aqui, né? Então, o que é articulável nele é isso aqui, o que é articulado. Vou colocar ele aqui. Vamos abrir o Bowser. Não quer sair. Sai. Sai. Sai, criatura. Aqui. Ele mexe. Olha como ele tem as perninhas finas, o Bowser. Por isso que eu disse que parece o Tropa. Copa do Tropa. Sei lá como é que chama. Mas, enfim. Está aqui ele. E agora o Wario, que desses três foi o que eu achei mais bacana vendo assim de fora. Mas a embalagem é transparente e não tem muito segredo aqui, né? Vamos combinar. Vamos tirar ele aqui da embalagem. E ele tem os pés articuláveis. Olha que engraçado. As pernas dele não mexem. As pernas não mexem, mas os pés são articuláveis e mexem aqui, tá vendo? E os braços também, claro. Apesar de que ele tem a carona e os braços acabam que não podem levantar muito aqui. Mas ele é bem legal o Wario. Enorme, né? Grandão. Olha que bacana. Então estão aqui os três. Claro. Vou aqui mudar o ângulo da câmera e mostrar pra vocês ele junto aos outros. Veja aqui que engraçado. O Bowser é bem pequenininho, ó. Esperava-se que ele fosse maior, né? Até porque os bonequinhos eles mantêm, de certo modo, a proporção. Luigi é maior que o Mario. Donkey Kong e a gente, sei lá, não pode fazer uma comparação direta. Talvez no Smash Bros a gente consiga ver essa comparação. O Yoshi tá no tamanho razoável. O Wario é gordão. Claro que o Goomba é um pouco grande, né? Talvez nos jogos ele seja menor aqui em comparação ao Mario, se você for ver. Mas, de toda forma, a gente esperava que o Bowser fosse um pouco maior, né? Ele é pequenininho, ó. Mas ainda assim não deixa de ser simpático. Todos os bonecos são bem feitos até. E as perninhas desse Bowser tem que ficar pra frente, assim, pra ele se manter em pé. Porque ele fica meio assim, a postura dele é meio assim, atacando, ó. O Goomba também, ele mexe aqui, como eu tinha mostrado. E o Wario, ele mexe os braços aqui. Bacana, né? Vocês devem estar sentindo a falta aí do... Do Toad, né? Do cogumelozinho. Do bem. Que não tá aqui. Esse eu não consegui. Ainda, pelo menos, né? Não consegui. E também a Princesa Peach, eu acho que... Não tem, na verdade. Eu não vi o modelo da Princesa Peach, não. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, apertem em gostei aí. Se você não tem inscrição no meu canal, apertem em inscrever-se. Que vocês vão receber mais vídeos parecidos. E, claro, você pode clicar em favorito também. Adicionar os favoritos. E você vai ajudar bastante com essa ação aí. Quer dizer vocês que meu canal, em breve, vai ter umas novidades bem interessantes. Que vão melhorar bastante a captura de imagens para jogos. Então, fiquem ligados aí. Porque, em muito breve, vão aparecer novidades sobre o conteúdo. E sobre a forma como o conteúdo vai ser captado. Acho que vocês podem entender já sobre o que eu tô falando quando eu falo isso, né? Mas, é isso. Fiquem ligados que vocês vão ver novidades em breve. Um abração. E até mais. Falou! 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 Falou!